17 pessoas foram presas em São Paulo e em cidades da região metropolitana. Também foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão. De acordo com a delegada responsável pela investigação, são duas quadrilhas paulistas especializadas em aplicar golpes virtuais. Em um dos casos, uma vítima de Goiânia perdeu 300 mil reais ao cair no golpe da falsa central de crédito. Porque ao receber a ligação ou receber a mensagem dizendo que havia uma compra suspeita na conta e que havia necessidade de instalação de um aplicativo de segurança, acabou instalando uma vulnerabilidade no celular que deu acesso remoto aos criminosos. Nesse golpe, os criminosos enviam para o celular das vítimas mensagens de supostas compras virtuais de valores altos que a pessoa não fez. Na tentativa de evitar uma fraude, a vítima acaba caindo na estratégia dos golpistas. Na verdade, eles usam exatamente isso para deixar a pessoa apavorada, porque a pessoa apavorada pode se esquecer das regras básicas de segurança. Verificou a compra, te falaram que tem alguma compra suspeita, você não vai clicar em um link, você não vai atender uma ligação, você não vai baixar um aplicativo. Você vai entrar no aplicativo oficial do seu banco, baixado nas lojas oficiais dos aparelhos telefônicos e você vai entrar e verificar se tem uma compra ou não. A segunda quadrilha era especializada no golpe das tarefas. Os criminosos se passam por recrutadores de empresas de marketing digital e solicitam que a vítima faça algumas tarefas para ser remunerada, como avaliar restaurantes e curtir publicações de pessoas famosas. O golpe acontece quando a pessoa vai receber o dinheiro que teria sido acumulado pelas tarefas. Só uma vítima daqui de Goiás perdeu 200 mil reais. Já tivemos vítimas que perderam meio milhão de reais, porque acreditavam que tinham ali 3, 4, 5 milhões para receber dessas plataformas.